Cheerlist da Jungle no Wild Rift, patch 3.5b, extremamente interessante aqui porque dá pra dar pra fazer a Jungle com qualquer coisa neste patch. Vamos ver quem são os melhores, quem são os piores, de acordo com o Wild Rift Fire, tá? Que é um site de cheerlist que a gente sempre tá atualizando aqui e tamo acompanhando. Então, vem comigo que eu sou o Zarg, seja bem-vindo na evolução. Bora lá, time! Ó, na hora que você for deixar o like nesse vídeo, que eu sei que você vai deixar, eu quero muito que você comente qual o melhor, o melhor, um, 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 só vale comentar um, qual que é o melhor Jungle pra você. Vamos fazer aqui nossa opinião, claro, tá? Já tem o do Top Laner, nós estamos indo na ordem aqui, o próximo vídeo vai ser do Mid, depois do, depois Sup, tá? De Jungle, de início, tem o Kong aqui, cara, um Jungle espetacular, nossa senhora, amo muito o Kong na Jungle, é um dos bichos que eu mais jogo na Jungle com ele, gosto bastante. Aatrox, cara, eu vou te falar que eu gosto mais do Aatrox na Jungle do que no Top. Lembra que eu desci o Aatrox lá, pra o S? Então, no S na Jungle, eu acho que ele fica mais S+, eu vi um Aatrox jogando na Jungle, esse cara descompou o jogo, tá? Gosto bastante do Aatrox na Jungle, só que é bem específico pra alguns times, eu não acho que eu não colocaria ele de primeiro, não. Agora, Ione, hum, meu Deus do céu, que bonecão, cara, na Jungle. É muito melhor do que no Mid, tá? Muito melhor, porque ele ganka bem, isso é que é o negócio dele. Então, o Kong e o Ione, com certeza, é S+, ele sim, continua S+, roubadíssimo, Kha'Zix, eu não sei, tá? Eu diria que eu desceria o Kha'Zix hoje em dia, porque ele não tem um bom gank, ela tá ao level 5. E tá tendo alguns champions, igual, por exemplo, o Doutor Mundo, tá aqui, vamos ver se ele colocou o Doutor Mundo, tá? Doutor Mundo e Shen estão farmando mais rápido que o Kha'Zix. Então, se você vai buscar um boneco de full farm, às vezes esses dois valem mais a pena. Olha que coisa interessante, né, velho? Então, eu tenho minhas dúvidas aqui, como ele separou o Kha'Zix, que legal. Quanto o Kha'Zix, eu acho que eu desceria o Kha'Zix pro S, tá? O Kha'Zix e o Atrox aqui, na verdade, eu não desceria pro S, deixaria em último aqui. Tá? Deixaria em S+, mas deixaria em último. Então, fica no Kong e Ione ali sim, por enquanto. Olaf também tá extremamente forte, o Machado dele faz ele farmar rápido e faz ele gankar bem no início, dá pra gankar nos primeiros níveis, tá? Você nem upa a segunda, você upa o Machado e o Raio, que você consegue gankar nível 2, pegando o Red, é bem interessante. A Lilian tá muito forte também, gosto bastante. Ringe na jungle, rodada e fazendo, roubando muito rápido os campos, né? Fazendo os campos muito rápido. Cara, gosto. Então, pra mim aqui no S+, talvez eu suba alguém, tá? Eu vou chegar lá embaixo, mas S+, o Kong, Ione, Lee Sin, Olaf e Lilian. Cinco, cinco aqui. Kha'Zix e Atrox, entre o S mais o S, saca? Vamos falar assim, é porque não tem como eu colocar eles aqui, mas toma cuidado com esses dois aqui, que eu tenho minhas dúvidas. No S, aqui eu já vou ter algumas coisas que eu vou... Nossa, aqui nós vamos começar a briga, tá? Já vi que aqui no S nós vamos brigar. Primeira coisa, esse caia em azul tem que estar em cima. Fato, 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 fato da vida. Não inventa desse caia em azul não estar em cima, tá? Então, ele tinha que estar aqui em cima também, ele tá bem forte. Cara, Irelia. Tem minhas contra, minhas contra da Irelia, tá? Pode descer ela por último aqui. Fiz pode descer pro A. Nossa, nós vamos brigar muito aqui agora. Fiz pode descer pro A, com certeza. Começar de baixo pra cima. Fiz pode descer pro A. Nu tá muito forte, nu fica. Tá muito bom, muito bom. Ó o Tank, tá? Eu fiz um vídeo testando ele AP, foi AP, mas o Tank ele tá muito melhor. Vou deixar bem claro aqui pra vocês. Diana tá boa, pode ficar aqui. Khaim em vermelho tá bom, Khaim em azul também, então pode deixar os dois juntos aqui. É porque aí depende do jogo, você pega no Khaim em geral, você vai pegar o Khaim. Não o Khaim em azul, o Khaim em vermelho. Você vai pegar o Khaim. Você vai dar first pick nele e aí você monta a build de acordo com eles. Os dois estão bons. Viragas ok. Yervan ok. Chivas ok. Mais ou menos. Não tá tão bom esse full farm agora. Fiora não. Então Irelia, Fiori e Fiz desce pra última... Não, pode ser pro A, pode ser pro A. Fato, fato, fato. Fiz legal. Shin legal. Morg tá ruim, mas tá legal ainda. É porque ela era S+, pode ser dizer, no patch passado. Agora virou S, tá? Riven legal, gosto. Nesse patch tá bom. Echo tá bom. E Evelyn... Evelyn... Evelyn eu deixo no S+, porque na soloquê ela é muito boa. Mas competitivamente ela é muito ruim. Vou deixar aqui no S+, por soloquê, tá? Então desce esses três. Observação na Evelyn. Pra você não doidar com ela. E o melhor dessa lista aqui, Cain, Lunu, Diana e Riven, tá? Então Cain, Lunu, Diana e Riven. Esses aqui. Daqui eu subiria Gwen. Gosto muito. Subiria Shane. Gosto muito. Soloquê é complicado de jogar, tá? Então eu deixaria em último. Subiria, mas deixaria em último. Cain eu já falei que eu subiria, né? E... Só. Só. Cara, eu gostei do Dr. Mundo, mas eu ainda acho que ele ficaria no A, tá? Conto com o Fiori, Irelia e Fiz. A Millie ok também fica no A. Graves ok fica no A. O Ulrich ok fica no A. Não gosto tanto do Ulrich. Ele me decepcionou muito. Meu coraçãozinho quebrou. Então por isso que eu... Às vezes falo mal dele aqui. Mas ele não é tão ruim assim. Nautilus pode ficar no A aqui também. Ele tá interessante de farmar rápido, tá? Mas você precisa de um tanquezão na jungle. Talvez o outro mundo seja melhor que o Nautilus. Mas o Nautilus é bom também. Tanca bem na jungle. Darius tá rodando jungle. Não sei se eu vou deixar ele no A, tá? Junto com esses caras. Acho que eu desceria o Darius. O Darius é bem ruim pra agankar, velho. Bem ruim mesmo. Um jogo bem específico. Tem muito melee lá que você vai estacar muito bem. Então se eu pego o Darius lá especificamente fica bom. Não, mas aqui é porque o jungle daqui tá muito ruim. Agora que eu vi que tem um Ringer aqui. O cara tá trolando. Meu Deus. Nossa, jungle desse cara aqui. Do Wildfire aqui. Errou feio. Errou feio, tá? Errou feio. Não tem lógica você deixar, por exemplo, o Nautilus aqui em cima. Ou mesmo a Camille. E você querer deixar o Mastery por último. Por mais que ele não tá valendo a pena. Ou deixar o Ringer aqui, tá? O Ringer tá aqui em cima. Eu subiria ele aqui em cima. Lá no lugar do Fizz lá. Pode botar ele aqui, ó. Extremamente bom. Extremamente bom. Ainda mais depois do Buff. Não sei se essa 3rd release foi adicionada depois do Buff, tá? Tenho minhas dúvidas. Mas, batendo o microfone aqui, tá funcionando? Tá. Mas o Ringer tá muito forte, tá? Não tem essa opção aqui de deixar ele aqui embaixo, não. Comparado com o Jax. Jax tá fraco, não vale. Comparado com o Pantheon. Vou ver a Pantheon subiria pro A também. Então... Jax tá fraco. Jax, Trindamere e Mastery ficaria aqui, ó. Mastery não, Mumu. Jax, Trindamere e Mumu ficaria aqui. Juntos. Pantheon e Ramos eu subiria. São específicos, tá? Eu entendo, mas subiria. Ringer eu subiria 2 tier. Vinha pro S. E Doutor Mundo vinha pro A+. É, cara. Essa tier list aqui tá complicada. Mas, resumidamente. Qual que é o pior jungle, na minha opinião? Trindamere. Não pega Trindamere na jungle. Pior jungle, na minha opinião. Só se você for muito bom de Trindamere, aí dá. Esse é o pior jungle, tá? Só pra gente não ficar com rodeio aqui. Tem que escolher o pior. O pior é Trindamere. Jax eu não pegaria. Não vale a pena. Jangles que não vale a pena pra mim. Eu acho que tem coisas muito melhores pra você fazer. Jax eu não pegaria. A Mumu não pegaria. Porque quando se trata de full farm e campo, o que era bom pra Mumu. Eu gosto mais da Morgue. Então você tem a Morgue pra pegar no esquisito. Pra fazer AP também, tá? Então eu não pegaria ele aqui. E agora temos a Lilia de AP também. Então, extremamente forte. Se for só pro AP. Aqui em cima. Quando se trata de tanker na jungle. Ah, eu preciso só de um tanker na jungle. Pesadíssimo. Aí você tem muita opção. Isso aqui é o interessante, tá? O Kongu não é muito tanker. Vamos falar assim. Vamos fazer off tank com o Kongu. Vamos fazer só tank. Nós temos o Jarvan pra fazer só tank aqui. Que é interessante. Temos o Kayn aqui, vermelho. Que dá pra fazer só tank também. Nautilus e Mundo. Acho que são os tanks mais fortes. Shen, né? Nautilus, Mundo e Shen aqui. Que são os tanks mais fortes do jogo. Full farm. Full farm. Por isso que eles estão mais embaixo, tá? Concordo de ficar mais embaixo por causa disso. Chivas pode ficar junto com eles. Pode falar a verdade. Shen, Mundo, Nautilus. E esses bichos de full farm em geral. A própria Gwen também. Full farm também. Por isso que ela não entra lá em cima dos AP. E a Evelyn e o Ekum são mais gankers, né? Então eles entram mais em cima mesmo. Os outros são meio apagados. É difícil escolher eles especificamente, tá? Eu nem sei quando eu escolheria Graves ou Rick alguma vez na vida. Ou por exemplo a própria Camille. Só se você for muito mono com esses personagens. Eles não são ruins. E rodam na Django. Tá rodando de tudo na Django hoje no AdRift por causa do meta, né? Agora vamos lá pro que interessa. Finalzinho do vídeo. Falei quem é o pior. Agora vamos falar quem são os melhores, né? Que você pode escolher sem dó em qualquer jogo que vai funcionar. Hukong, Ione, Lee Sin, Lilia. Acho que são esses aqui. Os melhores. Olaf. Olaf me dá um pezinho atrás, tá? Ele é bom em qualquer jogo. Mas ele não é tão bom, por exemplo, que ele fica fraco. Porque o Lee Sin ainda tem... Ah, fiquei fraco de Lee Sin. Eu posso engajar, desengajar, enxergar, fazer uma loucura. Matar um cara sozinho ali que tá com pouca vida. Buscar os caras. Chase. Roubar o objetivo. Muito bem. Olaf também rouba o objetivo, tá? Mas aí... Olaf fraco. Até pra roubar o objetivo é ruim. Ele vem correndo e morre antes de chegar no bicho, entendeu? Então... Deixaria o Olaf um pouco atrás. O Kong, Ione, Lee Sin, Lilia. Quatro bonecos que pra mim perfeitos aqui, tá? Muito bons mesmo. Dano mágico. Dano mágico e físico. O que deixa o Ione mais roubado é isso. Utility total, mas de preferência pra matar tanque aqui. Porque ele vai fazer a build de Cutelo com o Ruptor. E o Lee. Dano físico total. Então é eles. Aí depois, Atrox, Kha'Zix e Olaf. Deixaria os de próximos aqui tranquilamente. E aqui embaixo, escolhendo aqui os melhores dessa parte de baixo aqui. Cain, Nunu, Driven e Diana. Isso aí, ó. Pra mim. Os melhores, tá? Eita! Quebreu tem tudo aqui. Ah, eu cliquei lá no caí. É legal. Então, pra mim é isso. Na parte da Jungle. Os melhores são esses. Eu ficaria nesses Temples aqui. Se eu fosse pegar Meta-Buser. Isso é bem importante pra você colocar na sua cabeça também. Que é legal você ser Meta-Buser. Na 3.5 seria esse meu palpite, tá? Qual o melhor, na sua opinião? Ione. Melhor, na minha opinião, quero pegar sempre Ione. Então eu vou fazer o melhor e o pior. Já que eu falei o pior. Qual que é o melhor na sua opinião? Não esquece de comentar aí embaixo. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Falou! Fui! 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 Fui!